Vamos lá, Delita. Cadê o Rogério? Esse que vem de... a loirinha. Olha ela, olha aí. Você! Desculpa. Meu Deus, eu acredito. Tudo bem? Amigão. Você aqui? Eu acredito. Delita. Está tudo bem? Não, não. Olha o meu. Vem a tela. Eu vim pra me abraçar. Ai, 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 tá bom. Mas eu nem te conheço. É, mas você veio pra me abraçar? Não, eu vim pra abraçar ele. Eu vim pra me abraçar, rapaz. É, e aí, olha só. Não acredito. Você por aqui? Nossa, quanto tempo que eu não te vendo. Ai, querido. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, com saudade. Só com você? Não. Ai, ai. É, dá mais certo com... Não acredito. Oi. 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 Que linda. Tudo bem? Está com você? Não, não. Está. Oi. Ai, ai. Você não me abraçar? Não, meu amigo. Não, não me abraçar, rapaz. É o meu amigo. Eu sou um colega de faculdade. Ô, Jair e com a Delita. Está certo. Não acredito. Você aqui. Tudo bom? O que você vai entender? Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Você viu? Vocês são todos os gozadores, sabe? A gente se diverte pelas gozações, né? E aqui. Oi, ó. Tudo bem. Ai, ai. O que foi, moço? Ai, ai. Está bom. Você conhece ela? Não. Estou conhecido. Vem cá, vem cá, amigão. Vem cá, vem cá. Você conhece ela? Quero dizer que ela veio me abraçar. Não, estava pensando em ele, meu amigo. Nossa, que vergonha. Não, mas tudo bem, porra. Sabe por que eu queria te abraçar? Para você participar de uma brincadeira do SBT, lá tem uma câmera escondida.